E aí galera, beleza? Hoje eu vou trazer um vídeo mais... é... fazendo uma showcase de um Troll aqui. Esse Troll é desvalorizado, eu não sei porquê, sendo que ele é um dos melhores pra você matar boys e... E ele é bom, porque ele tem uma movimentação rápida. Então eu não sei porquê ele tá tão rebaixado assim, eu acho que ele deveria pelo menos ficar no Tierar. Mas o pessoal decidiu uma silista meio louca aí, então tudo bem. Mas eu falando sobre o Troll. O nome dele é Troll Principal, eu acho que é assim que se fala, ele tem 210 bilhões de vida. E ele é um ótimo Troll, porque ele tem a velocidade alta e ele tem dois pulos. Eu vou mostrar mais lá pra frente. Sobre esse... o dano dele, ele tem três ataques. O primeiro ataque, que eu acho que é o melhorzinho pra você acertar, ele dá... literalmente ele dá... usar a trombeta dele e dá um dano bem. Eu acho que ele dá mais ou menos uns... uns... ou uns 10k de... uns 10 bilhões de dano. Porque ele é um ótimo Troll pra você matar boys assim. Eu acho que ele é um dos melhores pra você conseguir, porque ele não é tão difícil de conseguir. Ele é só um pouco, porque o boys que você mata ele, é muito ruim matar. A última vez que eu vou tentar matar o boys dele, o boys literalmente contava, quase pra morrer e ele sumiu. Mas usando o ataque dele aqui. Esse primeiro ataque, como vocês podem ver, ele empurra o boneco. Eu acho bem legalzinho. Ele deu até que um dano bem ali. Eu acho que ele dá 10 bilhões de dano mesmo, eu não sei. Vocês podem ver aí. O segundo ataque, que pra mim é o melhor. Ele literalmente sai fazendo um... ele faz um somzinho e sai passando perto assim dos bonecos e vai dando dano. É muito bom. Além do primeiro, né? Que ele empurra. Não sei se dá pra fazer isso com... Não sei se essa repulsão afeta os jogadores. Tomara que afete, porque se for vai ficar bem legal. Mas falando sobre o terceiro, que pra mim é o piorzinho, mas eu acho que dá um dano bom. Só que eu sou muito ruim de acertar. Ele literalmente tá com um feixe de luz do... Sai... um feixe de luz sai do céu e acerta o chão. Mas eu achei muito difícil, porque... Eu tô no Xbox, né? Eu tentei e não consegui. Mas... Eu tentei também no computador e também não foi. Com o mouse. Eu mirei bem em cima dos bonecos, não foi. Eu mirei um pouco embaixo e também não foi. Então é bem difícil de acertar esses ataques. Mas falando sobre o Troll assim em si, eu acho que ele vale muito a pena. Eu acho que ele deveria ficar no rank A. Eu acho que ele deveria até ficar na frente do... Não. Ele ficaria até abaixo do Gojo, porque o Gojo... Eu sei que o pessoal tem bastante o Gojo e tem bastante ele. Só que a dificuldade de você conseguir eles dois é muito. O Gojo eu acho que ele só tá um nível a mais, porque é meio difícil achar no baú. Eu consegui de cagada de primeiro, quando eu voltei a jogar, mas... Isso é cagada. Mas pra você conseguir realmente é muito difícil. Eu já vi pessoal conseguindo o Multiversal, mas nunca consegui o Gojo, que é... sendo que é um Troll muito mais elevado. Mas é isso. O... Ele tem dois... Ele tem dois pulinhos, né? Que é... Esses dois... É... Tipo o dash que ele tem. Eu acho que é muito bom pra você literalmente subir nas coisas. Tem alguns lugares secretos que você consegue entrar com ele muito mais fácil. E até melhor do que o pessoal com os Trolls que ele transporta, né? Que os Trolls que ele transporta é meio difícil de usar. São meio lagados. Mas falando sobre o design dele, eu achei legalzinho. Eu não sei se ele tinha uma evolução e tiraram, ou se essa é a última mesmo. Se vocês puderem comentar aí. Mas eu acho que não. Só isso. Obrigado por assistir. Não esquece de deixar o like aí. Não esquece de deixar o like. Não esquece de deixar o like. Não esquece de deixar o like.